Olá, meus amigos, nesse vídeo vocês vão conosco para mais três lugares dos caminhos da Estrada Real. Nós saímos de Barão de Calcais para Santa Bárbara, sabe quantos quilômetros? 15. Uma estrada linda, de Santa Bárbara para Catas Altas, outra estrada linda, 15 quilômetros. E de Catas Altas para Mariana, 48. Às vezes perguntam por que a gente viaja sozinho. A gente viaja sozinho porque as pessoas estão com medo, muitos dos nossos parceiros não estão andando. Mas a gente vai, nós não estamos nos entregando. O vídeo está aí, eu espero que vocês gostem. De Barão de Calcais para Santa Bárbara. Olha a paisagem dessas montanhas aí do lado esquerdo. Essa região de Minas é toda desse jeito, com essas montanhas de um lado ou de outro. O Portal de Santa Bárbara. Há quanto tempo eu não vi uma Brasília e nesse estado aí, funcionando, já não via, reparem bem. Entrando na cidade. Calçamento de pedra. Isso, molhado, escorrega, que vocês nem imaginam. Muita ladeira. Aí do lado esquerdo, a igreja de Santo Antônio. Igreja Matriz. Lá embaixo, deve ser a casa de câmara e cadeia que era a antiga prefeitura do tempo imperial. Olha a igreja aí do lado direito. A frente da igreja, muito bonita, imponente. Olha a luta aí na porta. E uma visão dela por inteiro. O interior dessa igreja de Santa Bárbara, para mim, é um dos mais ricos que tem nessa região da Estrada Real. Olha o teto. Eu fico imaginando quantos anos levou para se fazer isso. Olha que maravilha. Isso aí é um altar lateral. Mesmo ele, é muito rico. Tínhamos que tirar uma foto aí, né? Uma visão da rua. Os casarios históricos. Descendo a rua, fazendo um tour por essa rua principal. E agora, subindo para a capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Interessante que esse tipo de capela existe em várias cidades do Ciclo do Ouro de Minas Gerais. São igrejas pequenas, mas também muito bonitas internamente. Essa estava fechada. É que os pretos não iam na mesma igreja que os brancos iam. Lita na porta dela. E uma foto nossa. Muito bonitinha. Agora, pegando a estrada para a Catas Altas. Esse nome, Catas Altas, é porque eram as Catas Altas do Ouro. Que fica na Serra do Caraça. A região ali é muito alta. Vocês estão vendo aí ao fundo a Serra do Caraça. O Caraça é um lugar que a gente queria ir, mas, infelizmente, não teve jeito. Nós em frente a um dos marcos da Estrada Real. Entrando na cidade, aquele piso de pedras. Essa é a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Um casal descendo as bicicletas do carro para fazer trilhas aí na região. E o casal com a gente. Casal finíssimo. Uma visão geral do largo ou da praça onde tem a igreja. Olha que beleza. Essa igreja só pode ser filmada ou fotografada da parte externa dela. Mas, mesmo assim, dá para sentir a beleza e o trabalho que foi feito dentro dessa igreja. Vocês podem reparar também que cada igreja tem seu estilo. Isso aí, eu largo. Aquela van é que traz turistas. Olha que beleza essas flores nesse casalinho antigo. Isso é um órgão público. Parece que é uma biblioteca. Isso aí é um lobo guará. Essa região do Caraça é cheia de lobos. Inclusive, no Caraça, alimentam os lobos à noite. Outro prédio antigo, que deveria ser a prefeitura e a cadeia, olha lá a Serra do Caraça lá no fundo. Infelizmente, os restaurantes só serviam marmitex, com menos na rua. Esse é um restaurante que tem lá, labiola, muito bom, mas só está funcionando nos finais de semana e com delivery. Mas é muito bonito. Fora dessa temporada, vale a pena conhecê-lo. Mais uma visão da praça, com a Serra do Caraça no fundo. Olha aí, a estrada e a serra do lado direito, rumo à Mariana. Essa região é cheia de mineradoras e cheia daquelas represas de rejeito de mineração. Muito cuidado, estradinha estreita, muito caminhão de minério. Quando dá uma folguinha, você manda a mão e tem que ultrapassar rápido. Mariana, chegando em Mariana e Bento Rodrigues, que triste história. Esse roteiro vale muito a pena fazer. Eu já fiz várias vezes, cada vez eu me encanto com alguma coisa que sempre é mostrado aí. As estradinhas são muito boas, muita curva e muito cuidado. E sempre essas montanhas ao fundo, olha ali que beleza. Chegando em Mariana. A gente chega em Mariana por cima, para chegar até o centro histórico, dá um trabalhinho. Por que você tem que descer por ruas e vielas, com pedras. Com ruas estreitas e mão dupla. A gente passa um apertinho aí, a hora que você tem que frear ou tem que diminuir. Porque é escorregadinho esse chão. E é escorregadinho esse chão. Aparei bem. E aqui dá para ver a cidade lá embaixo. E vamos nós descer. Não pode ter pressa. Reparem essa ladeira. Mas já estamos quase chegando. O casarinho antigo, presente dos dois lados da rua. O centro histórico de Mariana é muito grande. Enfim, chegando no centro e na parte baixa da cidade. Mariana, no próximo vídeo, vocês vão ver por completo. Então, mais três lugares. Mais três joias da nossa história. Joias da nossa arquitetura barroca. Eu peço que se inscreva no canal. E no próximo vídeo. Na próxima viagem. No próximo passeio. Vem com a gente.